Vou colocar um slide aqui, só que esse slide não fui eu que fiz, tá? Já vou avisar para vocês que não fui eu que fiz, certo? Então, se tiver alguma coisa, não deu tempo de eu fazer, na verdade, eu tinha dois slides sobre esse conteúdo e eu não sei onde foi parar, porque de vez em quando a gente vai limpar o computador, não sei o que e tal, e acaba deletando algumas coisas que não deveria, né? Mas eu peguei um que eu acho que vai ser legal, qualquer coisa, se eu tiver que fazer alguma correção durante a aula, eu corrijo, tá? Então, eu vou fazer a apresentação aqui, mas eu vou fazer de uma guia, porque ele não é meu, certo? Deixa eu ver. Tá dando pra ver, gente? Sim. Tá. Sim. Então, a gente vai começar, a gente já falou um pouquinho na aula passada, né? Que a gente ia começar a falar dos vertebrados, né? E a gente falou das assídias, lembram disso? Dos anfioxo e do peixe bruxa, né? Que eles pertencem ao filo dos cordados, certo? Mas que eles são invertebrados, porque eles não apresentam uma coluna vertebral, um esqueleto interno, certo? Mas por que que eles estão dentro do grupo dos vertebrados? Porque eles apresentam, né, uma motocorda, um cordão nervoso, né? Que deveria estar passando dentro de uma coluna vertebral, mas no caso deles, a coluna vertebral não chegou a se formar. Então, eles estão dentro do grupo dos cordados, mas eles não possuem nem coluna vertebral, nem esqueleto interno, tá? Agora, a gente vai ver mais algumas características dos vertebrados, como, por exemplo, eles são triblásticos, então eles têm três camadas, a ectoderma, que é a camada mais externa, a mesoderma, que é a camada do meio, e o endoderma, certo? E o celoma, que é a cavidade corporal, ele fica aqui na mesoderma, tá? Isso aqui não precisa pra vocês, a simetria é bilateral, né, ou seja, os vertebrados têm dois lados simetricamente muito parecidos, não é que seja exatamente igual, né, mas poderia se dizer que sim, porque, assim, tem um braço aqui, um braço aqui, uma mama aqui, outra mama aqui, é todo divididinho, né, então existe uma simetria, mesmo que ela não seja perfeita, tem uma simetria bilateral, dois lados iguais, tá? Gente, qualquer coisa, vocês gritem, tá? Outra característica que é aquela que eu falei, por isso que as assídias e os anfióxio, anfióxio e o peixe bruxa pertencem a esse grupo, é a motocorda, em pelo menos uma fase da vida, para ser classificada nos cordadas, essa motocorda, esse cordão nervoso tem que aparecer, tá? Para nós, a motocorda, né, ela deu origem à medula espinal, aqui, ó, certo? Que tá protegida, tá dentro de um conjunto de ossos, chamado vértebra, que forma a coluna vertebral, tá? Aqui é muita coisa para vocês. Ó, a gente tem dois subfilos no filo cordado, o subfilo dos protocordados, que daí tem as assídias, os anfióxios, peixe bruxa, e os filhos do subfilo dos craniados, né, que daí é todos aqueles que possuem crânio, certo? Aqui, ó, protocordados, a gente tem os cem crânios, né, as assídias, os anfióxios aqui, tá? E representantes do subfilo dos craniados, a gente tem vertebrados, ser humano com crânio, tá? Aqui eu vou passar, se aqui não precisa. Vertebrados ou craniados, tá? Ó, a gente tem vários exemplos aqui, desde o início, né, de como o embriãozinho se formando, tá? Ó, um elefantinho dentro da barriga da mãe, que bonitinho. Ó, então, nos craniados, a notocorda, ela vai induzir a formação da coluna vertebral. E o tubo neural vai originar o encéfalo e a medula, tá? Ó, mais exemplos de craniados. Aí vamos ver os peixes. Não sei pra que tem aquilo ali, ali. Aí a gente tem os agnatos e ou ciclostomados. Lamprénias e feiticeiras não têm mandíbulas, tá? Eles têm um funil bucal pra sugar fluidos corporais, certo? E aí a gente tem outros, tipo os peixes cartilaginosos, que daí já tem mandíbula, né? Arraia, tubarão, tá? Cavalo marinho, que são peixes ósseos daí, né? Arraia e tubarão, cartilaginosos. E os peixes ossos, cavalo marinho, pacu, tainha, anchova, sardinha, são todos peixes ossos. A respiração dos peixes, como é que ela ocorre, né? Ela ocorre porque eles vão, eles estão na água, então a água tá entrando aqui. E na água tem moléculas de O2 livres, né? Essas moléculas de O2 vão entrar aqui nas branquias, certo? E o peixe ósseo, ele tem esse opérculo, essa abertura aqui, tá? Então, o O2 vai entrar, né? E vai penetrar nas branquias que tem corrente sanguínea, certo? E aí esse oxigênio vai pra todo o corpo do animal. E é também através das guelras aqui, né? Que, ah, que são as branquias ali, né? Que o peixe vai eliminar o CO2. Então, entra a água, junto com a água tem oxigênio livre. Esse oxigênio livre vai penetrar nos vasos sanguíneos ali das guelras. E vai ser levado pra todo o corpo, né? E o oxigênio vai ser retirado também através das guelras, ele sai do corpo do peixe, certo? Então, alguns peixes têm respiração pulmonar. A maioria é branquial, é através das guelras, né? E tem peixe que tem respiração pulmonar, como a piramboia, certo? Outra coisa importante nos peixes, que caracteriza bastante os peixes, principalmente os peixes ósseos, é a bexiga natatória. O que que é isso? É um órgão, tá? Que se enche de ar, certo? É um órgão que tem dentro do peixe. Talvez alguns de vocês já tenham visto quando alguém abrir peixe, né? E observar aquele balãozinho branco de ar que tem dentro do peixe. Aquilo ali é a bexiga natatória. Ela é um órgão hidrostático, certo? Então, quando ela se enche de ar, o peixe tem condições de subir na água, né? Ele sobe. E quando ela se esvazia, ele desce, tá? Então, ele funciona como um elevadorzinho pro peixe, tá? Então, eu encontro só em peixes ósseos, né? E ela auxilia na movimentação da água, tá? Quando a bexiga esvazia, ela desce. Quando a bexiga enche, ele sobe, certo? Outras características dos peixes. Eles são pecilotérmicos. O que que significa isso, né? Ou heterotérmico, também que a gente chama, né? Significa que eles, a temperatura corporal do peixe varia conforme a temperatura da água, tá? Então, se a água esfriar muito, o corpo do peixe também vai esfriar, tá? Os peixes também, só um minutinho, gente, sobe aqui. Tem gente querendo entrar. Como é que eu faço agora? Pra voltar a apresentação. Esqueci! Esqueci o que, profe? Não sei como voltar aqui. Tem que usar o scroll, as coisas... Peraí. Mas se o pulo chegando atrasado, dá nisso, né? Deu. Voltou? Voltou, pessoal? Sim. Voltou. Tá. Outra coisa interessante nos peixes, gente, é a linha lateral, tá? A linha lateral, eu vou ver se eu, mais adiante, tenho uma figura aqui. Ela é uma divisãozinha que a gente observa nos peixes ósseos, tá? Fica diferenciada até pela cor, assim, que forma uma linhazinha na lateral do peixe, tá? Aquela linha ali, ela é formada naquela região ali, tem uma porção de células que são sensíveis às vibrações na água. Então, o que que acontece? Essa linha lateral é extremamente importante para peixes que andam em cardumes, assim, né? Em grandes cardumes. Por quê? Porque daí, tendo essa linha lateral, essas células detectam as vibrações na água do peixe que tá logo ao lado, do peixe que tá atrás, do peixe que tá na frente, né? E eles não ficam se batendo. Então, dá uma boa direção para os peixes, principalmente aqueles que andam em cardumes. Outros também, né? Desde que sejam peixes ósseos, tá? O coração dos peixes é dividido em duas cavidades, um átrio e um ventrículo. No átrio entra o sangue e pelo ventrículo sai o sangue, tá? A circulação é simples, certo? O sangue passa só uma vez no coração, tá? Então, sangue venoso, rico em CO2, vai sair, vai, vai, desculpa, entrar no coração, depois vai para ser, para oxigenar, né? E volta para ir para todo o corpo do animal, certo? Então, é assim que funciona no caso do peixe, tá? A maioria do sangue que circula tem bastante gás carbônico, tá? A excreção, peixes ósseos. Os peixes ósseos, a excreção é principalmente amônia, tá? Que eles excretam, certo? Que tem uma toxicidade bem alta, insolubilidade bem alta, tá? E os peixes cartilaginosos, que a excreção é principalmente ureia, tá? Então, já tem uma toxicidade mais moderada, certo? Os peixes são dióicos, certo? O que significa isso? Tem macho e tem fêmea, né? Os peixes cartilaginosos, tipo arraia, tubarão, eles têm um órgão populador, tipo um pênis, né? E a fecundação acontece internamente. Então, o macho introduz a sua espécie de pênis, é um plastrão que a gente chama, é esse órgão aqui, ó, clássico, né? Aqui também, ó, ele introduz no orifício genital da fêmea, né? E deposita lá dentro os seus espermatozoides, certo? Isso nos cartilaginosos. Os peixes ósseos têm fecundação externa, tá? Ou seja, a fêmea lança os seus óvulos na água e o macho vem e cobra aqueles óvulos com espermatozoide, né? E vai se formar o ovinho, que depois vai dar origem a um alevino, que é a primeira fase de desenvolvimento do peixinho, tá? Então, ó, peixes ósseos, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Ou seja, primeiro eu tenho um ovo lá na água, aquele ovo vai formar o alevino, e o alevino vai depois se transformar num peixinho. Aqui tá um peixe, ó, um monte de alevinozinho aqui, ó. E também, eles têm que botar uma quantidade muito grande de ovos, né? Pra esses ovos se transformarem em ovos, porque muitos desses ovos e muitos desses alevinos são comidos por outros peixes. Então, pra garantir a espécie, tem que botar muito, né? Ó, aqui a gente tem um monte de alevinos, ó, parece até aquele ginininho, né? Dos sapinhos, tá? Até aqui, gente, entenderam ou não? As características principais dos peixes. Quais são? Vamos ver. Hein? Quais são as características principais dos peixes, pessoal? Características do grupo que aparece de vertebrado. Fala. Os peixes podem ser ósseos e cartilaginosos. Peixes ósseos e cartilaginosos. Peixes ósseos apresentam bexiga natatória. Peixes cartilaginosos, não. Então, peixes ósseos têm fecundação externa. Peixes cartilaginosos, interna. Pegando aqui no livro de vocês, na página 103, ó. O peixe, ele produz, na sua pele, ele tem células que produzem muco, né? Que torna ele lisinho, escorregadio, né? Eles têm escamas, a maioria deles tem escamas. Tem vários tipos de escamas, né? Apresentam nadadeiras, que são órgãos que ajudam na locomoção do peixe, né? A respiração é sempre branquial, que a gente já viu, é através das velras, né? Apresentam linha lateral, aí no livro de vocês, na página 163, vocês observam ali as linhas, a linha lateral, o peixe ósseo. É uma espécie, parece assim, um monte de pontinhos que formam mesmo uma linha. Na tainha, por exemplo, quem já observou uma tainha, né? Vê direitinho a linha lateral, tá? Porque tem até assim, ó, uma parte mais escura e depois uma parte mais clarinha da tainha, né? Aí a gente consegue ver bem a linha lateral, tá? O que mais? E pra que serve a linha lateral mesmo? Vem, pessoal, pra que serve a linha lateral? Por que que ela é importante para os peixes ósseos? Porque ela é aquela que, quando eles ficam em cardumes, daí é pra eles, um não bater no outro, tipo isso pra... Isso, a linha lateral é formada por uma linha de células, né? Que sentem, que percebem, que conseguem captar as vibrações da água. Então, é bem importante nos peixes ósseos, porque a maioria deles tem a forma cardume, né? Então, pra eles conseguirem se locomover, sem ficar se batendo e ter uma direção, né? A linha lateral é extremamente importante. E é uma espécie pecilotérmica ou ectotérmica, né? Então, o que que acontece? Eles não conseguem regular a temperatura do corpo sozinhos. Não é como a gente mantém a temperatura corporal constante. A não ser que tenha uma febre, uma coisa assim. Mas, se não, a nossa temperatura corporal interna é constante. Lá fora pode estar 8 graus, eu boto um termômetro, a minha temperatura interna vai estar em torno de 36,5, por aí, né? Tá? Os peixes não, se a água esfriar demais, eles esfriam também, tá? Daí a gente já viu, né, que... Que os peixes, é... Ó, os peixes cartilaginosos têm fecundação interna, né? Eles têm uma espécie de tênis que eles introduzem no orifício genital da fêmea, tá? E o fato de ter fecundação interna é bem importante, né? Porque quando eles podem fazer a fecundação interna, eles garantem que os óvulos sejam fecundados dentro do corpo da fêmea, né? Ou pelo menos por um tempo, ou até o tempo todo mesmo, até nascer o peixinho, né? E aí, o que que acontece? E isso livra, né, esses filhotinhos que estão se formando dos predadores. O contrário do peixe dos ósseos, né? Os peixes dos ósseos têm que botar muitos ovos, né? Muitos óvulos têm que ser fecundados, né? Pra que tenha uma quantidade enorme, porque a maioria deles vai ser comida e tem que ter um número muito grande pra que a espécie não se acabe, tá? Bom, gente, de peixes era isso. É o primeiro grupo de vertebrado que surge, né? E com essas características, tá? Agora vamos pros anfíbios, certo? Aí, o que que acontece? Existe todo um processo evolutivo pra alguns peixes, eles começam, quem tiver interesse e quiser estudar a evolução disso aqui, né? Existe alguns peixes que vão, assim, tendo uma transformação, né? Ao longo do tempo vão apresentando características que tornam eles mais adaptados, né? A sobreviver num ambiente intermediário, entre terra e água, certo? Então, alguns seres, né, dos oceanos primitivos começam a apresentar essas características, certo? São os tetrápodes, né? E eles vão dar origem depois, alguns aos anfíbios e outros aos répteos, tá? Então, quando vêm os anfíbios, né? São seres vivos que conseguem viver em dois ambientes, por isso, anfi, tá? Anfi dupla, né? Quer dizer, dupla, dois, e biovida. Então, é como se eles tivessem uma dupla vida, eles podem viver na água e na terra, ou pelo menos um período na água e um período na terra, certo? Por isso, são anfíbios, certo? Eles também são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles, interna, não é constante. Ela varia com a temperatura do ambiente também, certo? Vamos supor, se a gente pegasse um sapo, né, botasse dentro de uma caixa que ele não pudesse pular para fora e colocasse no sol, ele ia morrer, com certeza, tá? Porque ele não tem controle da temperatura interna, ele ia começar a aquecer, perder líquidos para o ambiente, ia morrer em pouco tempo, tá? Porque são ectotérmicos, certo? Eles dependem do meio aquático para viver, porque os anfíbios dependem da água para se reproduzir. Eles precisam colocar os seus ovos na água, né, para poder o macho colocar os seus espermatozoides, né, fecundar e formar os girinhos, que muita gente já deve ter visto, né, girinho de rã, de sapo, de perereca, tá? A maioria das espécies, quando eles são girinhos, a respiração é branqueada, a maioria não. Então, todas as espécies de anfíbios, a respiração, quando eles são girinhos, é branqueada, né? Depois de adulto, a maioria das espécies tem respiração pulmonar e cutânea, ou seja, eles têm um pulmão, só que o pulmão deles precisa do auxílio da pele também, tá? Na maioria deles. Por quê? Porque o pulmão não dá conta sozinho. Então, a pele precisa absorver da umidade do ar, que a pele do anfíbio é bem úmida também, absorver o oxigênio, certo? Então, a maioria deles, na fase adulta, tem respiração pulmonar e cutânea. Respira pelo pulmão e respira também pela pele. E eles, alguns, têm ainda um auxiliar, tá? Que é a respiração bucofaringe, que ajuda a fazer a ventilação. É quando ele fica fazendo aquele, sabe assim, que ele mexe isso aqui, ó, né? Ele tá fazendo, tá ajudando na ventilação. Se vê muito isso em dias muito quentes, tá? Oi? Aquela, aquele, eu acho que é um peixe também, aquela moreia. Ela é um peixe, né? Ela fica abrindo e fechando a boca, que é o jeito que ela respira. É muito estranho. É. Também. É assustador. É assustador. Mas ela é assustador. Mas ela respira por brânquias, né? Tá? Só por brânquias. Tá? Aqui, ó. A maioria é ovípara. Apresenta fecundação externa. Certo? Na maioria das espécies dos anfíbios, os ovos são colocados na água, né? E, daí, são fecundados pelo espermatozoide do macho, né? E vão formar larvas aquáticas que são chamadas de girinos. Aí, esses girinos vão sofrer metamorfose até se transformar num sapo, numa perereca ou numa rã. Os sapos, eles apresentam glândulas paratóides, certo? Paratóides. Que é aquela glândula que vocês estão com o livro aí, na página 165, vocês vão ver ali as glândulas paratóides. Tá? São glândulas, na verdade, deixa eu apontar um erro aqui no livro. Tá? A flechinha não tá apontando pra glândula paratóide. Uma tá apontando, se vocês observarem ali, ó. Uma tá apontando pro olho e a outra tá apontando pro tímpano. Tá? Aqui, o diagramador aqui errou, tá? A glândula é aquela grande ali, amarela, né? A glândula paratóide, tá? Que é a glândula de veneno. Que se eu apertar, aquela glândula ali é igual uma esponja. Vocês já viram assim, às vezes, na casa da gente, a esponja tá em cima da pia e, aparentemente, não tem nada. A gente vai apertar, sai a espuma. Não é assim? Né? Aparentemente, ela tá sem sabão. Daí, tu vai apertar, sai a espuma. Essa glândula paratóide, ela funciona mais ou menos assim, tá? Se eu apertar em cima daquela glândula ali, vai sair o veneno. Mas ele não vai virar, certo? Ele vai sair como a espuma sai numa esponja. Daí, claro, se eu levar isso à boca, que é formada por mucosa, né? Tem vasos sanguíneos muito fininhos aqui. Esse veneno, essa toxina, pode penetrar na minha corrente sanguínea. Ou no olho também, né? Cachorro, às vezes, pega sapo na boca e, sem querer, ele espreme aquela glândula. Daí, ele desespera, porque aquilo é muito tóxico. Aquele veneno ali, né? Certo? Mas é veneno, não é peçonha. Porque o sapo não consegue injetar esse veneno em ninguém. Então, é só um veneno. É uma toxina que ele tem ali guardadinha, né? Justamente pra se livrar de predador. Porque o sapo, quando a boca... Um cachorro, por exemplo, outro bicho. Quando a boca e o sapo apertam aquela glândula ali, sai aquela toxina, o predador larga o sapo. Certo? Então, gente, de anfíbio era isso. Certo? Os sapos ainda não apresentam unhas, garras, nada disso. Por exemplo, a patinha do sapo aqui, que a gente tá vendo, ele tem os dedinhos grossinhos ali, mas eles não têm unha. Certo? Eles não têm dente. É isso que diferencia eles dos répteis? Sim. E assim, qual é a vantagem? A grande vantagem dos répteis é que os répteis conseguem produzir uma proteína chamada queratina. E a queratina faz com que apareçam garras, dentes, unhas, carapaça, e tudo isso vai dar mais proteção. Então, o réptil, ele tem mais proteção do que um anfíbio. Certo? E por isso mesmo ele consegue avançar e sair do meio aquático, se ele quiser, e viver no meio terrestre. Se encontra muito, não se encontra, anfíbio, anfíbio terrestre. Existe, claro. A gente encontra perereca, rã, tudo por aí. Só que tá sempre perto de um local onde tem a água e muita umidade, porque senão ele não consegue se reproduzir. Certo? Os répteis, alguns precisam do meio aquático pra se reproduzir, mas a maioria deles já não precisa mais. Certo? Consegue se reproduzir fora da água, não precisa da água pra se reproduzir. E tem uma grande, grande, grande vantagem da evolução dos répteis em relação aos anfíbios. É que os répteis, justamente por causa do cálcio que eles têm no corpo, né, e tudo mais, eles conseguem formar ovos com casca. Apesar de ser uma casca ainda mais mole, né, mas é um ovo com casca. E o ovo com casca protege mais o embriano. Vamos supor, se eu pegar um monte de ovos de anfíbio e colocar num local onde bata vento, um pouco de sol, ele vai se ressecar e o embriãozinho que tá se desenvolvendo lá dentro vai morrer. Já o dos répteis, não, porque a casca vai proteger, né, o embrião que tá se formando lá dentro do ovo, vai proteger de choques térmicos, vai proteger da perda de água, né, então dá muito mais proteção pro embrião. Por isso que o aparecimento de ovo com casca nos répteis é uma grande vantagem evolutiva, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos répteis. O livro de vocês trabalha com as características mais básicas possíveis, tá? Então, assim, ó, o que eu tava falando, né, o que que são os répteis? Exemplo de répteis. Lagartos, lagartixas, tartarugas, jacarés, serpentes, né, todos esses são répteis, tá? Uma das coisas mais importantes é o ovo com casca, que eu acabei de falar, tá no primeiro parágrafo aqui, não, no segundo parágrafo aqui de vocês, tá do livro. A pele deles, a maioria, a esmagadora maioria, tem a pele revestida por escamas, né, ou placas córneas, aquelas placas das tartarugas, né, ou, e alguns lagartos apresentam também. Ou escamas, como é a maioria dos casos, dos lagartos e das serpentes, né? Essa pele com escama faz com que eles percam menos água pro ambiente, porque eles também, né, os répteis ainda não conseguem manter a temperatura interna corporal constante. A temperatura deles também varia com a temperatura do ambiente. Por isso que no inverno a gente vê, né, quem, agora eu tô vendo, eu muito menos, assim, mas antigamente aqui onde eu moro tinha muito lagarto, a Helena, não sei se a Helena lembra disso, mas aqui no condomínio, antigamente tinha muito lagarto, parecia lagarto, né, e no inverno era comum a gente ver eles tomando sol, né, por quê? Porque onde eles estavam, tava muito frio, eles vinham pro solzinho e ficavam ali lagarteando, o nome já diz, né, lagartear no sol, né, por que que eles fazem isso? Porque eles estavam gelando, certo? Então, vamos supor, aqui perto da minha casa tem um morrão, ali tinha muito lagarto, né, no inverno era comum ver eles saindo do morro, que tava bem frio, que tava bem frio, de certo lado, meio do mato, e vim pegar um solzinho, ficar lagarteando, pra poder esquentar o corpo, porque a temperatura corporal deles baixava junto com a temperatura do ambiente, tá? Então, eles também são ectotérmicos, certo? Eles são ovíparos, mas eles têm fecundação interna, gente, aí tá uma grande vantagem que os répteis têm em relação aos anfíbios, né? Os anfíbios, assim como os peixes, têm que botar muitos ovos pra garantir que alguns sobrevivam, né, e mantém a espécie. Já os répteis, o que que acontece? A fecundação é interna, tá? Depois, né, eles botam ovos, certo? Aí, mais acontece o seguinte, que esses ovos têm casca, certo? E outra coisa também que protege mais os anfíbios que estão se formando dentro dos ovos dos predadores, é que a maioria dos répteis cuida dos seus ovos, certo? Os anfíbios não, os peixes também não, né, a maioria deles, né, a esmagadora maioria. Bota lá, né, solta e seja o que Deus quiser, né? Já os répteis não, né, por exemplo, jacarés, né, cobras, eles botam seus ovos e eles ficam cuidando, eles mantêm os ovos aquecidos, eles fazem uma espécie de choca, né, pra poder, até que esses ovos comecem a eclodir, que os bichinhos comecem a sair de dentro dos ovos. Alguns são vivíparos, tá? Ou seja, algumas serpentes são vivíparas, tá? A fecundação é interna e ela ganha cobrinha mesmo, já prontinha, ela não bota ovo, certo? Mas isso é só em algumas espécies, certo? Outra coisa importante dos répteis, que a gente teria que ver também, que nesse grupo aparece a tal da psônia. O que que é isso? É um veneno que pode ser inoculado, injetado na vítima, certo? Então, por exemplo, cobras, né, cobras, elas têm um dente especializado em inocular, injetar veneno nas suas vítimas. Então, por isso que a gente diz que elas são pensolientas, porque elas possuem veneno e esse veneno elas conseguem injetar e inocular na vítima, tá? Diferente do anfibio, né? No caso do anfibio, por exemplo, algumas rãs, né, têm na pele glândulas de veneno, certo? Outros, como os sapos, né, têm aquela glândula paratóide, né? E pererecas e rãs, às vezes, têm na pele glândulas de veneno, certo? Só que não conseguem inocular, não conseguem injetar, né? Eu só vou me prejudicar com o veneno desses animais se eu, por exemplo, apertar uma glândula do sapo, ou se eu esfregar a pele de uma rã ou de uma perereca venenosa em mim, ou pegar na mão e depois, sem tomar cuidado, passar no olho ou na boca, né? Caso contrário, não, porque elas não conseguem injetar. Já, né, as cobras, que são répteis, conseguem injetar o seu veneno. Então, elas são pensolientas. Tá? Gente, até que horas vai? A nossa aula? Eu acho que até às 11h05, né? Até às 11h05, é 11h05. É, tá. Então, pessoal, a gente tem ainda pra ver aves e mamíferos, certo? Aqui, nas aves, uma coisa bem importante que vocês têm que ficar na cabecinha de vocês sobre aves, algumas características importantes é, primeiro, corpo coberto de pena. Pensou em ave, pena, certo? Não é? E são endotérmicos, gente. Não esqueça, aqui começa a endotermia. O que que significa isso? Com esse grupo aqui, os seres vertebrados, a partir deste grupo, que daí tem ave, depois os mamíferos, conseguem fazer o quê? Manter a temperatura corporal constante, independente da temperatura do ambiente, certo? Só em casos extremos, né? De hipotermia, dessas coisas todas. Mas, se não, aves e mamíferos conseguem manter a temperatura corporal interna constante. Isso é extremamente importante, porque liberta muito, né? Eu posso, eu posso estar num local frio e aguentar até certo ponto, né? Enquanto que um animal que não tem a temperatura interna constante não consegue, certo? Então, o que que é a endotermia, né? Ou animais endotérmicos? Que regulam sua temperatura pelo controle da produção de calor interno. Não precisa do meio externo, tá? Assim, sua temperatura corporal é mantida praticamente constante. Não dependendo da variação da temperatura do ambiente, certo? O corpo é coberto por penas, essas penas têm a função de auxiliar no voo, né? E aí, a ave não tem só pena para auxiliar o voo, né? Ela tem, são vários tipos de pena que compõem o corpo de uma ave, né? E cada uma delas tem uma função, certo? Tem bico, mas ainda não tem dente, aqui não tem dente, certo? Mas tem bico, e os bicos são adaptados para os diferentes tipos de alimentação das aves. Então, por exemplo, uma ave que come animais e que precisa dilacerar animais, ela tem um bico diferente de uma ave filtradora, né? Que vai enfiar o bico lá na lama, na água, para filtrar nutrientes, certo? Então, os bicos variam conforme o tipo de alimentação que ela tem, tá? A maioria é terrestre, né? Mas tem aves aquáticas também. E essas aves que gostam, dependem da água e tal, né? Elas têm glândulas especiais. Por exemplo, patos, marrecos, né? Eles têm as tais glândulas uropigianas. Uropigianas. Essas glândulas uropigianas ficam perto do rabo. Alguém de vocês aí já deve ter visto patinho, marreco, nadando nos laguinhos, né? E eles vão, parece que eles bicam assim atrás no rabinho deles e depois ficam passando nas penas, tá? O que que é isso? Na verdade, eles estão tirando lá da glândula uropigiana um óleozinho que eles passam nas penas para impermeabilizar as penas, tá? Respiram por pulmões e esses pulmões, gente, eles estão ligados a sacos aéreos. Então, as aves têm pulmão e além do pulmão, eles têm os sacos aéreos, tá? São animais também ovíparos, botam ovos, né? E a fecundação é interna, tá? A capacidade deles voar tá ligada a algumas características, certo? Primeiro, o osso externo deles aqui, ó, é em forma de quilha, sabe? Vocês já viram quilha de prancha, né? Todo mundo sabe que prancha tem quilha. Pra que que é a quilha da prancha? Pra quebrar a resistência da água, pra prancha deslizar melhor. O osso externo das aves é em forma de quilha pra quebrar a resistência do ar, pra ela voar melhor, tá? Além disso, eles têm ossos pneumáticos, tá? Ossos que têm umas espécies de furinhos, e aqueles furinhos são preenchidos com ar, pra o ossinho ficar mais leve. Isso também auxilia no voo, né? Outra coisa que auxilia no voo é o fato de que as aves não têm bexiga. Então, elas não armazenam urina, né? Se armazenasse urina, ia ter uma bexiga cheia de urina, ia dificultar o voo. Então, elas não têm isso, tá bom? Gente, ficou só mamífero, certo? Eu, terça-feira que vem, eu posso terminar isso aqui com vocês, se vocês quiserem. Ou caso contrário, aqueles que já passaram, que já... Se quiserem ler, é muito simples, tá? Só tem mais um pedacinho, assim, uma página do livro, tá bom? Então, beijo, gente. Bom final de semana pra vocês, tá? Tchau, prof. Tchau, Pran. Tchau. 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 Tchau.